E fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo o meu primeiro duelo no torneio do Renan. E nesse meu primeiro duelo eu vou estar enfrentando aí o próprio Renan Sparrow, que foi o criador do torneio. Antes de iniciar aqui o meu duelo contra o Renan, eu quero explicar um pouco das regras pra vocês. Primeiro é que o torneio vai ser MD3, ou seja, quem vencer duas primeiro já avança. Outra coisa é que eu vou ter que apresentar uma lista de quatro decks pro meu oponente. E nessa lista de quatro decks, o meu oponente vai ter que escolher um desses quatro decks e vai banir. Ou seja, esse deck que baniu, eu não vou poder utilizar ele, beleza? Bem galera, já tô aqui com salveando, tá? Eu vou contar pra eles quatro decks que eu pretendo usar. Ele vai banir um deles e depois ele vai me contar os quatro que ele gostaria de usar e eu vou banir um deles. E obviamente ele vai jogar com esses três decks que restarem. Beleza? Salveando, o primeiro deck que eu vou te mostrar é Alien, cara. Deck de Alien que eu vou usar, tá? Tá ok. Eu até mostro aqui na tela aqui pra galera a configuração dele e tudo mais. O segundo deck que eu vou usar é o deck de... Meus queridos dinossauros, mano! Beleza? Tá aqui. O terceiro deck que eu pretendo usar é o... Esfinge com Nebulosa, tá? E o último deck que eu vou mostrar pro salveando... Red Eyes Zombie, mano. E aí, Salveando, qual dos quatro você vai banir? Alien, Dinossauros, Esfinge com Nebulosa ou Red Eyes Zoom? Cara, todos esses quatro decks são deck legais, mano. Mas tipo, eu acho que o que eu vou ter mais dificuldade em enfrentar vai ser... Que chama Nebulosa, véi. Putz, véi. Logue o meu tronco, véi. O deck é mais que eu queria jogar. Quais são os seus quatro decks que você vai usar aí? Eu vou banir agora não também. Então, Renan. Meus quatro decks que eu vou utilizar, tá? Vou passar aqui. Vai ser primeiro, Bexto Gladiadora. O deck de Baleia. Um de Dino. E um de Red Eyes Zombie. Seleciona qual aí pra banir? Deixa eu pensar aqui... GB, Dinossauro, Baleia e... Red Eyes Zombie. Red Eyes Zombie. Red Eyes Zombie é ok. Dinossauro é ok. Acho que com os decks que eu separei aqui tem, acho que dá bom. Baleia ou do mais jeito do bicho? Qual é o problema maior? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, eu vou obitar por banir o seu deck de Baleia. Beleza. O que ele baneia? Beleza, então tá certo. Baleia foi banida. E eu banei aí o de Chama Nebulosa, né? Isso, isso. Então, beleza. Então, vamos entrar aqui na sala, né? 166350. Então, vamos lá, né? Putz. Clickbait? Que isso, velho? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tô enfrentando aqui. Clickbait aqui. Eita, Lenário 2. Eu tô com uma batida ainda. Tá de Pegasus. Começou de GB então, né? Nossa. Tá com o que tu aí? Já tá? Verificação da mente aí? Eu com verificação da mente, não. Não, porque tu já adivinhou de cara, mano. Não, mas é Pegasus, velho. Pegasus é GB. Putz. Nossa, mano. Que mão, hein? Nossa. Uma das piores mãos. Você não viu a minha mão? Então, tu tá... Então, eu não vou ver. Beleza. Nossa senhora, velho. Começou com um arsenal de cartas ali, velho. E o pior é que não vem nenhuma carta assim que vai, tipo, me ajudar tanto, cara. É? O meu maior medo agora vai ser a tempestade, né? Vamos lá. Vamos começar assim. Porta? Vem com porta? Com porta? Com porta? Pode ser, hein? Quem sabe, né? O meu nome tá ali. Eu acho que tinha uma com porta ali, hein? Eu acho que tinha uma com porta ali, hein? Tem alguma coisa ali? Alguma coisa baixada? Rapaz, que bagulho é louco. Beleza, beleza. Espero que você não tenha curigo, né? Vamos ver. Vamos ver. Será que eu vou ter alguma coisa diferente nesse deck de Red Ash? Quem sabe? Putz, mano. Era pra vir um monstro agora, velho. Que legal, hein? Olha o peixinho aí, o peixinho aí. É... Beleza. É, você não jogou o Bacon pro cemitério, então, se não tiver Coriban... Beleza, passou. É, o Bacon atirou a habilidade secreta dele aqui. Esse Bacon é... Caraca. Nenhaco não conhece essas habilidades secretas aí do Bacon. É o campo, cara. Logo no campo. É, mano. Esse campo aí pode me prejudicar, mano, lá pra frente. O lance te dá 200 de ataque a mais. Já é... Sem falar que já é um... Já é munição, né? Pra tempestade, esse campo ali. É, eu também. É. Olha, esse é o Baixado, hein? Esse é o Baixado. Será seu Bacon, cara? Geralmente, quando der essa Baixada assim, deve ser um Bacon, hein? Vamos lá, vamos lá. Eu sei que não vai me dar o TK, né? Será? Eu não, eu creio. Coração das cartas aqui. Coração das cartas. Deixa eu ver aqui como é que tá teu cemitério. Beleza. Vamos lá. Será seu Bacon? A hora da... É, não. Eu sabia que era o Bacon, cara. Eu sabia. O cara joga de Red Eyes e desceu um Mochic Baixado. É o Bacon, mano. É o Bacon. Não tem, não tem conversa. É, não... Não existe outro carto pra você descer ba... A não ser que você esteja a linha puros mesmo. E não... Leva algum dano, morre, mas... Desceu Baixado. É o Bacon. Tem que trazer um Murmelo agora, hein? Esquece, não. Um Murmelo... É, é, é... Cara... Nossa, velho. Quase, hein? Ai, não esquece de trazer o Murmelo agora. Não, vou trazer. Tá com o Golem aí, né? Trazer o Murmelo pra destruir o meu outro monstro. Pra não descer o Golem. Ai, vamos lá. Rapaz, rapaz. Olha, seu Baixado, hein? Pode ser uma disrupção. Outro suporte, hein? Putz, eu pensei que ia utilizar agora... É, é... Putz, mano. Tu se comporta nessa ideia? Eu sei, tu vai ter que descobrir, né? Poderia me dar uma força, né? Nossa, eu poderia já... Não, não, não... Beleza. Não vamos nos precipitar agora, não, né? Se eu tivesse a carta na mão, eu arriscaria, mano. Mas... Vamos atacar. Pode ser uma maldição de Anubis também, velho. Uma maldição de Anubis é um tufão. Vamos ver o que ele tem ali. Oh, passou o primeiro, hein? Será que vai? Hehehe, batei o meu efeito. Salvador do bacon. Pior que é o Salvador mesmo, viu? Carta desgraçada. Olha o look, né? Não, carta desgraçada. Oh, controlador. Beleza. É, rapaz, acho que tu abriu bem aí, hein, velho. É... Vou ataque... É isso. É, tá certo. Ataquei só com um. Segundo eu tenho a carta com outro. Agora eu trago o... O mormilo. Só que não, né? Uh-huh. Puts. Nossa, tempestade, mano. Fez bem eu ter destruído o campo, velho. Nossa, velho. Fez bem eu ter destruído o campo, mano. Nossa. É, cara. Essa aí você venceu, velho. Realmente não tem mais o que eu posso fazer, não. Será? Desceu dois suportes? É. É, essa tu venceu. Eu te vou começar atrás. Já vou começar tendo que correr atrás de dois meses. Vou deixar virado. Vai que é um tufão, né? Ai, ai. Controlador, cara. Nossa. Já foi dois. Já foi uma pequena chance agora. É. Uma pequenininha chance. Beleza. Eu pensei que poderia ser um tufão, mas... Nossa, mano. Beleza. Eu vou fazer aqui. Vamos ver, vamos ver. Esquece de trazer o mormilo, então. Um mormilo. Sim, tem que trazer o mormilo. Tem que trazer o mormilo nessa área aí. Essa área é ideal pra trazer o azulzinho. Olha que lindo. Três lacuari. É. Uma carta abaixada, duas. Três na mão. E aí? Não, você vai ver esse vídeo. Você vai ver a mão que eu tive. Não, e o pior, mano. O pior é que quem vem com a mão melhor é ganha, mano. O Duel Links tá assim agora. Sim, se brinca a mão é muito. E eu tenho... Beleza, cara. Tu... Tu venceu. Eu tô com três red eyes na mão. Putz, velho. E essa carta... Três red eyes no meu nome. E essa carta abaixada é o quê? É uma tempestade, Belefão. Nossa! Deixa eu deixar o ataque final aí, vai. É. Já aconteceu atrás, atrás, mano. 1x0 pro Salve Angle. Bora. Tô na sala já. Entendam-se. Clickbait. Ah, você muda a partida aqui contra o nosso amigo Clickbait aqui. Nossa. Uns paradoxos. Ah, falei que tu tem meu vídeo junto. Não, adivinhou os dois primeiros decks. O primeiro lá falou que ia ser de Beja Gladiadora e era. E esse aqui é só o que é já? Não, isso aí não. Putz, que mão ruim, mano. Caraca, velho. É assim que eu gosto, cara. É assim que eu gosto, cara. É assim que eu gosto. Tem que começar assim, ó. Nossa, não, mano. Beleza. Putz, que... Olha lá. Pelo amor, tem que ficar mó bom, né, velho? Ah, mano. Que mão, cara. Que bocha. Nossa, tá... Quarenta dinossauros na mão. Hã? Tá com quarenta dinossauros na mão. Não. Tá bom, mano. Que que é saber, rapaz? Essa conversa toda. Essa daqui acho que não vai, não. Será que esse dinossauro leva flecha, velho? É, eu acho que leva, hein. Não vai riscar, não, velho. Se entrar aqui agora, já sai no prejuízo. Eu tô... Eu tô no prejuízo, na real, né? Então... Ai, mano. Isso aqui vai dar merda, mano. Vai dar uma mega merda, viu? Ai, continua essa conversa, mano. Não, não. Finalizar aqui. Não dá pra atacar, não. Se eu tivesse... Um suporte melhor da atacaria. Porra, mano. Vamos lá. Agora o que vai me salvar aqui vai ser a Shinji Zenhu, quando eu finalizar, velho. Parabéns, eu tô achando que eu me liguei. É. Ai, mano. O que é que é... Vamos buscar esse cara aqui, a Suzane? Chega aí, Suzane. Chega aí. Suzane. Nossa, mano. Não vai dar muita merda aqui. Vamos lá. O Suzane chegou. Uma coisa que a gente pode ativar aí. Tem, tem. A Shinji Zenhu, quem sabe, né? O Shinji Zenhu, o Shinji Zenhu. Três computadores. O que mais tem aí, Salviano? É, deixa eu ver o que vai enrolar aqui, mano. Só falta... Só falta tu usar flecha, né, mano? Aí... É pior que tem daquele álcool que enrola com flecha. Mano. Nossa, mano. Vai tirar 900, velho. Tô pensando no que eu tô fazendo aqui, é... É... Não, até aí... Nossa... O que vai dar bom, né? O que vai ter na batalha, e aí? O que tem aí, Salviano? Sei lá, mano. Tá caído, vou... Você vai saber se tem alguma coisa boa, não. Vamos lá. Vê aquelas lindas flechas. Passou? Passou? E aí? Ah, mano. Não, passa, passa. Caraca, mó de 100, velho. Porra, mano. Não, meu suporte veio o pior possível, cara. Meu Deus. Puta que... Nossa, foi pra recompensar, viu, Renan? Caraca, não, cara. Meu Deus, velho. Olha o braque, braque é pesado. Não, suporte que eu tenho aqui, braque... Tem braque aqui que segura em campo, velho. Meu Deus, velho. Nossa. Putz. Caraca. Mano, deck de alien, né, velho? Tem três dessa desgraça aí. Porra. Abri com duas. Já usou uma. Abri com duas. Não, meu Deus. Ai, ai, mano. O jogo tem que ajudar a gente, né, cara? Não, esse suporte aqui não dá, não dá pra nada, mano. Esse suporte aqui já era, ganhou. Não poderia ter vindo suporte pior. Já ganhou. Não poderia ter vindo suporte pior, mano. Meu Deus. Caraca. Aqui, ó, mais uma carta aqui. Esse cara aqui. Tô até curioso pra saber o que tu tem aí, cara. Vou até descobrir o que tu tem aí. Não. Se eu tivesse mais um pouquinho de PV, eu achei que ainda dava pra segurar. Mais um turno, mas não, não. E acabou. Vê. O suporte pior que tem contra a Ale, mano. Eu vou ativar por ativar, hein? Vai ser destruída mesmo. Nossa, espelhada. Que mão, hein? Essa mão aqui foi deusa. Pra tua, hein, Renan? Vamos lá, então, hein, velho. Vamos lá. Não, já ganhou, cara. Só se eu conseguir invocar o Exode agora mesmo. Deixa eu ver se eu... Não, dá, não. Qual que eu posso fazer? Não sei se eu sou, hein. Não dá, velho. Tu ganhou, velho. Passar e passar o Zé. Rapaz, você não acredita no seu amigo. Ganhou, ó. Olha o que era, olha o que era. Ganhou, mano. Ganhou. Duas espelhadas. Mano, olha, tem mais dois monstros na mão, cara. Meu Deus. Eu vim com três monstros na mão inicial. E duas paredes. Olha que mão terrível. Vamos lá. Será que o meu dinossauro vai me deixar na mão agora, velho? Será? Será? Será que vai ser respeito aos dinossauros ou aos dinossauros? Tem que ser extinto, mano, esses dinossauros. Tem que ser extinto. Nada, velho. É, beleza. Estou começando jogando. Até que não é má, né? Dependendo da minha mão. Vamos ver o que é que dá pra fazer. Má? Hum... Eu jogo aqui. Jogar... Assim. E... Que... Mais isso aqui. Oh, rapaz. Isso aí tem cara de Xing Ling, viu? Nossa, mano. O bom é que tem um campo que não tá... Eu sei, mano. Puxa... Tá tudo conspirando, viu? É? É. Nossa. Caraca. Podia estar de reiniciar agora, mano. Meu Deus. Venha com o Forkin na mão também. Bacon. Deixa eu ver. Eu vou descobrir agora. Eu vou descobrir agora. Venha com o Bacon na mão lá. Não, velho. Valeu. Caraca. Não, não tem condição. Meu Deus. É... Deixa eu ver a jogada que eu posso fazer aqui. Que tu vai jogar o Red Eyes e comprar o Espirito. Não vai fazer nada diferente disso. Não. Será? Ou tem outra carta de Red Eyes pra comprar o Espirito. Que eu não tô sabendo. Pode ter, né? Não sei. Calma, velho. Tá travado aqui, galera. Calma. Pera, eu tô escolhendo. Não, eu tô vendo aqui a jogada que eu tenho pra fazer, velho. Beleza. Vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Pera, tu mandou uns homens. Que jogo. Mandei o Red Eyes. Olha que lindo. Tava decidindo entre ele e outra carta ali. Eu não fazia ideia que você ia comprar o Espirito, não, velho. Nossa, eu sei que foi... Me ajuda. Foi. Me ajuda. Putz, mano. Que mal feio, velho. Caraca, mano. Eita, mano. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Caraca, velho. Cadê? Outra fase de batalha? Quem sabe? Vai que cola, né? Vai que tu ativou. Vai que tu dá uma missplay. Vai que tu dá uma missplay e ativou. Não sei, velho. Sei não. Pode ter, mano. Deixa eu ver aqui, velho. O pior é que tu já vai poder dar um OTK na próxima. Se tu tiver com a Xingzenhoa, eu vou bloquear a minha carta. Nossa, eu tô muito ferrado aqui. Caraca. Não. Tu ganhou, mano. Que mal, cara. Sei não, velho. Mano, eu vou arriscar, velho. Vai, vai. Porque na próxima, se tu pegar uma flecha ou se tu conseguir bloquear a minha carta ali, nossa, tu ganhou. Putz, mano. Ele tá com o Kuribu na mão, desgramado, velho. Caraca. Nossa, Renan. Não deixava o Kuribu passar, não, velho. Que mal. Putz, velho. Agora... O medo. Deixa eu só resolver uma parada aqui, rapidão. Nossa. Eu sabia, cara. Sabia. Se tu pegar um monstro, tu ganhou, cara. Sei não, hein, cara. Sei não, hein. Vamos lá. Pegar um monstro e ganhou. Eu espero que ali seja outro Ciccone, né, mano? Tá vendo pra tá gastando teu PV. Quem sabe, né? Ah. Nossa. Tá parecendo ser um Kuribu, hein, Renan. Será? Ah, será que eu saquei outro Kuribu? Nossa, mano. Agora o problema é... Eu invoco. E tu ter um superimpulso na mão. Putz, que... Eu acho que eu saquei o superimpulso. Ah, mano. Foda-se. Se for pra perder, perdeu, mano. Deu uma... Deu uma risadinha. Vai ganhar. Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer. Será, Sany, um ou mais monstros. Beleza. Vai ser você. Eu vou ser mais esperto. Olha só quem votei no campo, mano. Cuidado. Tá ok. É, mano. Não tinha superimpulso, ó. Será que eu não tinha superimpulso? Beleza. Daí eu vou deixar passar. Quer deixar passar essa? Tem que deixar, né? Valeu, cara. Obrigado. Vai ficar mais perto, mano. Nossa. Eu tô preocupado, mano. Ela tá bom, mano. Ela tá bom. Tô preocupado aqui ainda, velho. Tô muito preocupado, na verdade. O problema é... Eita, tempestade. O problema é agora. Suporte... Vai no campo ou não suporte? É isso que eu... Nossa. Suporte, mano. Vai no campo ou não suporte? Não suporte. Suporte. Tá se garantindo assim? Putz. Aí sim, hein, Renan. É... Vamos jogar você. Tem escrito na mão, sobrando? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem não arrisca no petir? Vamos lá. Tem que arriscar mesmo nessa porra. Vai botar um Red Eye Zone pesado no campo, velho. É... Se você não perde, vai ser banido. Somos banir você. Imagina se eu bando o meu Bacon. Caraca, hein? Nossa. Não é legal, não, velho. Quer ver? Mano, se for um Coríbal, velho. Mano, eu te espanco, velho. Não, Yu. Nossa, não, cara. Nossa. Não, deu um delayzinho aqui. Deu um delayzinho explotado. Deu medo, né? O pior é que tu tem a carta na mão e tu vai comprar mais um. E tu tá muito na vantagem. Beleza, desceu a bachada. Desceu a bachada. Opa, finalizou, hein? Opa, finalizou, hein? Será que tem alguma coisa aí, Renan? Caraca, o maluco é beijoso. E aí, mano? Ataca ou não ataca? Tu já declarou ataque aqui, velho. Sim, mas e aí, mano? Passa ou não passa? Putz, eu posso me arriscar, mas também se passar eu tô... Eu saio no louco. Nossa. Vai deixar passar, mano. Seja o que Deus quiser, cara. Quem não arrisca, não petisca. Alô, passou, hein? Oh, lindo, mano. Beleza. Beleza. Nossa. Tá fazendo um negócio aqui? Putz, não. Para, mano. Porra, velho. Nossa, não, Renan. Só falta ali ser o quê? Um controle, mano. Oh, desgraçado. Vai trazer, velho, o dinossauro. Nossa, mano. Beleza, beleza. Vou precisar de um suporte, mano, na próxima. Nossa. Que malvado, hein? Vai banir. Beleza, o ataque tá maior. Deu sorte, hein, Renan. Coração das cartas, hein? É, mano. Uma hora tem que dar o coração das cartas, né? É, mano. Deu sorte. Mano, o que é que vai... Putz, o que é que eu posso pegar? O que é que vai... Ai, Renan. Renan, espera. Renan, espera. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que... Estamos chegando aos nossos turnos finais, hein, cara. Será que vai, Renan? Putz! Putz! Ah, isso que eu não tô... Putz! Ai, não me lembro de Deus! Uh! Nossa, mano! Caraca, velho! Ah, não acredito nem isso. Bendito... Bendito controle, mano. Bendito controle, velho. Que duelo, mano. Nossa. Meu Deus. Foi bom. Foi um ótimo duelo. Nossa. Duelão, mano. Duelão, velho. Você pode sacar um espírito, sacar um controle, sacou um controle. Um controle? Não, e eu imaginei, cara. Eu disse, eu ataquei na primeira vez, eu imaginei. Cara, se, tipo... Ele deixou passar, no parede não é, que ele tem ativado. E não é outra defesa boa. Aí tu ativou a Geokou. Só pode ser o... O... Se come, ou outra Geokou. Ou a Shig Zenhu, né? Aí eu disse, cara, eu vou arriscar, mano. Aí veio o controle. Nossa, caraca, velho. Nossa, duelão, cara. Duelão. Milton, Milton. Foi um ótimo duelo. Obrigado aí por participar da Copa. Porque você vai continuar participando. Eu estou... Ele me dá a união pra minha Copa. Dá. Valeu, mano. Valeu, cara. Agora o... Tranquilo, tranquilo. Vai pegar o Luder King ou o Noy aí, né? Nossa, não. Só não quero pegar o Miguel. Só não quero pegar o Miguel agora. Sim, sim, sim. Nossa, eu só tenho uma coisa a falar, cara. O meu treinamento nas montanhas deu resultado. Deu, deu resultado. Tá lembrado lá, né? Eu fiquei por escolher os decks que eu mais joguei nos últimos tempos. Joguei muito de Alien. Joguei muito de Nossauros e Spins na Copa KC. Joguei um pouco de Red Eye Zombie aí. Também já enfrentei. Eu não tava acostumado a ver a movimentação. E foi o deck que acho que me deu mais prejuízo. Porque eu brinquei a mão absurdamente no começo aí. Ah, sim. Então, se os outros youtubers estiverem vendo aí, eu acho que pode ser um outro... Eu não aconselharia a jogada de Red Eye Zombie pra dar chance de brinque. Porque eu brinquei feio, entendeu? Esse último duel aqui de Dinossauro foi ótimo. Sim, mano. Nossa. Eu acho que a jogada que decidiu, cara... Pra você pode ser que não, mas eu peço que você assiste revistas lá. A jogada que decidiu foi aquela que eu veio de invocar o Red Eye Zombie em campo. Naquele momento eu invoquei o Bacon, cara. E tipo, tu poderia destruir meu monstro. Tu poderia ter destruído meu monstro lá com aquele dinossauro que bane e ganha ataque. Só que, tipo, se não fosse o Bacon pra me salvar naquele instante... Tu teria destruído e atacado com outro e GG, mano. Tu tinha ganhado. É, cara. O duelo foi muito bom. Só que a melhor carta que eu tinha que atacar no meu último turno ali... Mano, aquela carta que tu bloqueou era uma parede da disrupção, cara. Sério que eu bloqueei a disrupção? Isso, a parede da disrupção que tu ativou a... A Jokou, tu bloqueou minha parede. Eu, cara, nossa... E o meu medo maior é tu ter um Super Impulso na mão. Porque, tipo, naquela hora que eu ataquei com o Gozuki... E eu me destruí que tu conseguiu puxar outro do dinossauro lá que puxa do deck quando destrói um monstro. Tipo, eu disse, mano, ele vai utilizar o Super Impulso e vai destruir. E pronto, ganhou. Eu não vou ter nem monstro em campo. E minha defesa tava bloqueada. Nossa, foi medo, foi medo. Não! Foi um ótimo duelo. Foi um ótimo duelo. Só gostei do primeiro duelo porque eu só fiquei ganhando tempo. Eu não vi a mamão. Eu vi com os três Redeyes da mão. Eu percebi, eu percebi. Eu não gostei. Então, fica um recado aí pros outros youtubers. Talvez Redeyes on. Não seja... Não, talvez você tenha me levantado de Redeyes on. Pois é, né, mano. Isso aqui é a melhor carta que eu tinha que sacar naquele momento. Que era um monstro forte pra forçar você a gastar o bem. É. Porque se tu tocasse um controle... Não ia adiantar de nada eu botar teu bicho em modo de defesa. Modo de defesa. Porque o Lai Drogedon não tem ataque. Roubar teu monstro. Não ia adiantar de nada porque você tinha um bacon. Então, isso aqui é a melhor carta. Eu amentei o ataque dele só um pouquinho. Pra... Pra... Só passar mesmo... Então, eu percebi. Eu percebi. Tu banhou só uma vez, né? Aí, tipo... Foi o... A quantidade, tipo... Certa pra passar do ataque. Ficou 50 a mais. E dava pra destruir. Aí eu disse... Mano, o que que ele vai fazer? Ele foi esperto. Na próxima, ele vai e banir de novo. Que vai ter outro monstro. Que só tinha dois no cemitério. Sim. E, novamente, ele vai ficar com um ataque superior ao ataque do meu radiais. Ou seja, ele vai passar por cima. Aí eu imaginei... Fica travado. Aham. Eu imaginei... Se eu não comprar uma carta agora que dê pra eu finalizar, cara. Aí eu perco. É. E tu comprou a melhor carta que... Sim, mano. Eu comprei a melhor carta que eu podia comprar naquele momento. E você também comprou a melhor carta que você podia comprar. Que foi o controle. Foi o controle. E, bom, pessoal. Como vocês puderam ver. Consegui aí ganhar do Renan, né? E conseguir também completar a primeira etapa, né? Consegui passar aí para o próximo duelo. E, cara. Eu só tenho que agradecer a vocês por votarem em mim. E confiar em mim, claro. E, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. E seja o que Deus quiser, mano. Também quero me divertir muito com os duelos. Mas é isso, pessoal. Deixa o like. E fui!